E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você que pensa um dia aí, sei lá, quem sabe, ninguém sabe o futuro, vender a sua empresa, vender o seu negócio. Quanto que vale o meu negócio, afinal de contas, como é que eu faço pra calcular aí o valor da minha empresa? Seja ela indústria, comércio, serviço, seja ela um boteco, seja ela uma multinacional, o que você precisa entender é que o seu negócio, ele tem várias vertentes, várias formas de calcular, o que você precisa entender é que o seu negócio, ele tem um valor de mercado, aquilo que vale pro mercado e aquilo que vale pros indicadores, pras análises contábeis, fiscais, financeiras, enfim. O que que vale pro mercado? Aquela velha do português, né, do caneta na orelha lá, né? 3 por 1, 6 por 1, 6 vezes faturamento, 3 vezes faturamento e tal. Tudo isso aí, ele é usado muito comumente aí no mercado, tá? Então, sei lá, minha empresa fatura 100 mil reais, uma empresa de serviço fatura 100 mil reais. Ah, vezes 6, vale 600 mil. Aí o cara fala, não, eu dou 200 mil, não, é isso que eu quero, é só a carteira que vale e tal, não sei o que, e entra num leilão aí. Esse é o que os botequeiros usam aí, né? Enfim, aquelas pessoas que não tem a capacidade técnica, o desenvolvimento técnico pra calcular através de fluxo de caixa descontado, de outras metodologias. O que eu quero passar aqui pra você hoje, amigão, é o seguinte, o método certo, correto, de você analisar o valor do seu negócio aí, o ideal, pelo menos, assim que eu entendo, é o fluxo de caixa descontado. Ou seja, a capacidade que o seu negócio tem de pôr dinheiro no bolso de quem vai comprar. Se eu tenho um milhão de reais, tá certo? Tem um milhão de reais guardado, bonitinho lá no CDI, CDB, CDO, CD, o que for. E aí, esse valor aí, esse dinheiro me rende lá 0.8, vamos dar um número aqui, 1%. Então, todo mês, eu vou lá no banco e pego 10 pila lá desse dinheiro aí, que me rende todo mês 10 mil. Pra que que eu vou comprar o seu negócio, que você tá querendo vender aí por um milhão de reais, que me dá um lucro líquido de 5 mil reais, ou mesmo de 10 mil. E eu ter risco e ter que trabalhar de segunda a segunda, dar o domingo, feriado, à noite, de madrugada. Pra que? Se o meu dinheiro tá aplicado, me dá 10 mil, eu vou comprar um negócio que vai me dar também 10 mil. Não faz sentido. Então, basicamente, é você analisar o negócio, você olhar pro horizonte de 5 anos e perceber o quanto que esse dinheiro que eu investi, comprando o seu negócio, vai me dar de fluxo de caixa descontado. Ou seja, de lucro líquido, a última linha lá do balanção. Beleza? Então, se você fazer um tipo de análise que a gente faz aqui, chamamos de, vou falar uma palavra bonita aí agora, dual diligence, dual diligence, é nada mais é do que ser o fluxo de caixa descontado, projetado, provisionado, o que aconteceu, na verdade, provisionado, o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, estamos lá, em 2018, eu vou olhar 17, 16, 15, 14, 13 pra cá, tudo o que aconteceu de que você recebeu, de que você pagou, e projetar esse número pra frente, 5 anos. Lógico, com algumas contas aí descontados, inflação, descontado, acrescido de inflação, juros, risco Brasil, taxa Selic, algumas outras contas aí que a gente põe na ponta do lápis aí, pra saber qual o valor do seu negócio. Isso também tem a depreciação do imobilizado, tem a marca, caso eu esteja uma marca forte aí no mercado, faz análise de marca também, enfim, uma série de contas aí que é feita pra esse tipo de negócio. Basicamente é isso. O meu negócio fatura 100 mil reais por mês, ele me deixa 10 mil reais por mês, projetado pra 60 meses, ele vai me deixar lá 600 mil reais. Então, eu faço uma conta lá, pá, e chego no número, no resultado final, através de estudos, uma série de coisas aí que a gente usa, tá? Então, se você tá pensando em vender o seu negócio, amigão, e quer colocar 6 por 1, 3 por 1, 5 por 1, 10 por 1, 20 vezes faturamento, 2 vezes faturamento, cuidado, não é assim que faz a conta, procure um profissional aí, me procure, me procure, que eu avalio quanto é que vale o seu negócio para o mercado. Pô, Leandro, mas o cara não quer pagar nada, filhão, não é sua mãe que você tá vendendo, isso aí tem um preço, sua mãe, seu filho não tem preço, isso aí tem um preço, não adianta você se apegar aí, ah, mas passou do pai pro filho, pro neto, agora tá na quarta geração já, não interessa, isso aí pro mercado não tem valor nenhum, sentimental nenhum, é negócio, é um negócio que o cara tá comprando. Então, se o cara quer fazer uma fusão, cisão, uma incorporação aí com você, ou se o cara quer comprar pra te derrubar, pra quebrar você, né, no sentido de que ele não seja, não tire os clientes dele, por exemplo, da mesma marca, do mesmo segmento que o seu, ele não vai olhar isso, tá? Ele vai olhar números, e números são frios e calculistas. Então, quando a gente olha os números, a gente projeta aí pra 5 anos, beleza? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, manda pra aquela pessoa aí que tá querendo calcular o valor do seu negócio aí, não sabe como, é um tanto quanto complicado, mas eu posso ajudá-la aí de alguma forma a fazer esse cálculo aí pra você, manda pra aquele seu cunhado que tá querendo vender aquela sorveteria dele lá, que não aguenta mais nesses meses de janeiro aí, essa chuva toda, tá achando que o negócio tá ruim, quer vender e tal, isso aí também influencia no negócio, no valor do negócio, eu calculo pra você. Um abraço a todos, o seu Mermite. Um abraço a todos.